Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que história é essa do seu pai? Eu vi em algum lugar que seu pai roçou em você? Que porra é essa? O meu pai vai cair na investigativa já já Na roça? Caralho, as coisas que eu conto dele só conta merda Conta aí, vai por favor Nossa, essa daí é quente, viu? Vai, manda Essa daí é quente O cara está fudendo com o pai Só fala merda, né? O pai dele está na vida inteira, ele pega três merda e conta Fudeu ele O pai deve estar numa alegria É, deve estar lá agora trabalhando É filhão, deve estar lá no programa lá Deve estar lá no programa lá Queimando o pai Depois eu vou assistir meu filhão lá Vai chegar, não assiste não Fala, Fábio não vê Não, mas essa daí, que eu vou contar agora O povo vê, ele já fala lá Lá interior, né? Então o povo todo mundo assistiu Todo mundo sabe de tudo, é? É, o povo tudo assistiu lá O que eu falei lá Eu falei no pode-par isso daí Não pode-par? Não, me falaram, eu não sei o que aconteceu Então, o... Eu tinha costume De dormir no meio deles Sabe? Do meu pai e da minha mãe Até um... Não, até muito velho, não Até uns 18 anos Você tinha medo de... Até... Até 18 Não é muito velho É bobeira Até 18 anos De vez em quando Na época eu falei O povo ainda ficou enchendo a cabeça Enchendo o saco lá Mas eles não ligam, sabe? Eles não achavam ruim, não Tá, tá É um jeito lá Carinhoso Acostumou Acostumou, sabe? Crescia assim E vira e meia Você ia lá dormir É, então de vez em quando Nós vai Isso aí é lá Então Aí Tava um dia dormindo lá E eu dormi no meio, né? Falava que era o meinho Meinho, meinho Aí meu pai é do lado esquerdo Minha mãe é do lado direito Só que nesse dia Nós trocou Porque eu dormi mais cedo Se eu tava cansado Peguei e dormi na vaga dele E ele dormiu no meio Tá Né? Você pegou a vaga dele Peguei a vaga dele Ele no meio E tua mãe na outra ponta E aí ele teve um sonho Acho que tava interessante O sonho dele Tava um sonho interessante Sonho do DVD É É, ele sonhou do DVD Do DVD, é Sonho Aí eu tava lá dormindo Eu só senti uma mão Assim, ó Dedilhando assim O meu cabelo Nossa, velho Aí eu senti uma mão Assim Puxou o cabelo? Deu uma puxadinha Puta que pariu Aí deu uma puxadinha Acordei no susto O que que eu fingi? Que porra é essa? Dormi no escuro Dormi cansado, né? Acordo com uma puxada Lobisomem Aí deu aquela puxada E já levou a outra mão Assim, ó Já abraçou Já que levou a outra mão E começou a dizer Ah, gracinha Meio gemela Puta que pariu Caralho, Paulinho Puta que pariu O cara tá sonhando com o DVD, velho Pô, o cara tá animadão Parou por aí? Não, tem mais Tá só começando Ai, caralho Tá só começando Aí no que ele deu Só que ele agarrou Forte mesmo, sabe? Perfeitou Não sei com que moeca Ele sonhou lá Porque eu achei Palápisê, viu? Tava tarado Agarrou mesmo Só que a sorte minha Ele dorme de cueca ainda Porque senão Ainda bem Sorte em triaço Podia dormir de short Dar uma melhorada De calçadinhos A história ia ser um pouco menos É Traumática 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 E ser quieto Você falou Cara, o que tá acontecendo? Não, aí Né, fração de segundo Aí eu já acordei Falei, o que que é isso, pô? Eu não vou conseguir terminar Aí Falei, o que que é isso, pô? E aí ele anda meio em mim Que gracinha Puta situação, velho Não, ele espatifou O inimigo que pegou E toma Toma galada Galada de herói dele Caralho Aí eu acordei Aí eu percebi Né, a situação Ele camanjuba ali já Aí eu já deu uma cotoveladinha nele, né? Primeira pra não doer muito Sim, pra ele ficar esperta Acordou, continuou ainda, pô Continua a corda Eu já deu uma cotovelada nele Aí ele deu uma mais braba nele lá Aí acordou Falei, o que que é isso, pô? Aí o pai tem uma mania Com as coisas que ele fala Ele sempre fala Com uma letra só, né? Aí eu falo O que que é isso, tá agarrando? O que que é o fim disso, pô? O que que você tá sonhando, hein? Aí ele Ó Não sabia, não Ele lançou um ó Ó Ó Tá de palhaçada Pai, o senhor tá pro sul Vai pro norte Traumatizante Nunca mais voltei Depois voltei Agora O povo tem a teoria aí Que ele deve ter feito isso Pra Pra jambrar o de lá Que já tava tarde Tá na hora de eu sair Sim, sim Pra expulsar o senhor de lá É, mas eu acho que foi um pouco extremo Né? Eu acho que ele não fez isso, não Não Agora vem cá Você nunca mais foi pra lá, né? Fortei Depois Gostou Agora que a história é boa Aí que ficou bom, cara Tô zoando Não, aí passou Aí eu fiquei uns dias sem ir Ah, falei Aí não vou voltar lá mais não Que o negócio é embaraçoso Aquela área ali Não tá segura Puta que pariu Aí Aí fiquei um tempo sem voltar lá Agora De vez em quando ainda Você ainda vai? É, agora eu mudei de casa Agora eu não tô indo muito mais Parece que a gente muda o costume, né? Sei lá Mas você mora sozinho hoje? Não Moro com eles Só que agora A casa Os quartos é meio longe Então dá preguiça ir pra lá Tá Ainda bem, né? Ainda bem Acho que escolheram a casa maior mesmo Pra não acontecer isso Pega uma bem longe Nem que ele é preguiçoso Ele não vai querer dormir aqui Mas você acha que a sua mãe Quando você era bebê Dizem que A mãe Acostuma com a criança Dormir na cama E acostuma Dizem É, mas eles gostam Falar pra vocês esses dias Às vezes brincam assim, né? Lá no leilão Lá o povo tudo fala Que eu falei Na época que eu contei lá Eu falei que ele passou a pamonha Passou Porque ele Deu uma passada na pamonha lá Como tava eu já não sei Passou a pamonha Só que ela tava Encapada com a cueca Graças a Deus Tava embrulhada Tava embrulhada Na capa do milho É, é a pamonha mesmo Pamonhinha Dobradinha Amarrada Graças a Deus Aí O povo lá do leilão O povo tudo fala Ó o pamonha Virou o apelido dele Agora já vai ter mais uma Vai ser a Bruna Surfichinha Coitado A vida dele vai ser resolvida agora Em sexologia Como é que é o nome do teu coroa É Laerte Laerte O famoso pamonha E ele é o da banca de jornal É É, nossa Começando a falar de banca Virou pamonha É, do caralho O papo bom é o que começa de um jeito Termina de outro Caralho, irmão Aí teve esse negócio da banca Já conversei com muita gente Mas isso aí pra mim é inédito É O pai dá rabetada no filho É, mas dormindo, né Então é que maravilhoso, cara Ele deve ter tido um contasso Ainda bem que ele se ligou Então, depois de uns 5 minutos Que eu decoto Deixa eu ver o que vai acontecer Peraí Vamos Depois de uns 5 minutos E ele com o celular filmando o pai assim Eu não sabia qual que é a sensação Ai, man Eu não sabia Eu não sabia Somos Eu Obrigado.